Oi, gente! A gente está voltando aqui com Kátia Responde e eu escolhi uma pergunta. Essa pergunta me tocou muito, então eu vou ler essa pergunta para você e espero do meu coração que eu consiga transmitir a resposta que surgiu de mim quando eu li essa pergunta. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A primeira pergunta aqui selecionada é de uma moça que se chama Bente Vi. Achei lindo isso, né? Bente Vi. Então, a Bente Vi diz assim, Olá, Kátia. Já vivi alguns conflitos, como todo mundo. Entretanto, gostaria muito de acreditar que existiu ou existe um anjo até que tal conflito se resolva. Assim, gostaria que você falasse mais sobre esse anjo e se é possível entrar em contato com ele. Também aproveito para lhe perguntar Quantos são e onde se encontram os anjos que estão entre os conflitos que tem passado cada criança do Iêmen desde 2015? Haja vista que milhares têm morrido e outras milhares morrerão dentro em breve. Não por falta de alimento, mas porque os alimentos são impedidos de chegar até elas. Assim também os remédios. As pessoas que voluntariamente se dispõem para ajudar, pois estão sendo mortas. Desculpe-me se for por falta de fé que lhe escrevo, embora eu goste muito dos seus vídeos. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Bem TV, por essa pergunta linda. E, como sempre, o que eu tenho para passar é o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista não significa a verdade. É apenas o que eu vejo daqui de onde eu estou. Sim, eu já ouvi dizer, dentro da antroposofia, que é uma área que eu já estudei bastante, que existe sempre um anjo entre duas pessoas que não se perdoaram. Ou um anjo entre duas pessoas ou mais que estejam em conflito. E este anjo apenas se libera quando o conflito ou o perdão é resolvido. Eu já ouvi falar isso também. O que eu vejo hoje? Eu vejo assim, eu não sei se há anjos. Porque se eu fecho os olhos, a minha mente me mostra diversos anjos, em muitos lugares. Todos os tipos de anjos que eu já ouvi dizer e que a minha mente é capaz de criar. Mas é tangível? E você pode pensar, mas Kátia, você só acredita naquilo que é tangível? Eu tenho aprendido, no meu caminho, que a realidade é aquilo que conversa com a gente. Aquilo que está diante dos meus olhos é a minha realidade neste momento. E é com isto que eu devo lidar. Porque sim, existem as crianças do Iêmen, e eu fecho os olhos e as imagino. Mas não é esta a realidade que está se apresentando diante de mim. O que eu vejo é que o mundo em que vivemos, este aqui onde eu estou, ele é um sonho. E eu, eu estou sonhando a realidade de Kátia, vivendo isto aqui. Eu estou sonhando esta realidade. E ao mesmo tempo, eu estou sonhando a sua realidade. E outras tantas realidades que existem no mundo. Essa parte de mim, que sonha esta realidade aqui e agora, tem estas experiências. E por que é que a gente veio aqui no mundo viver este sonho e passar por estas experiências? Do meu ponto de vista, eu entendo que a gente está aqui no sonho. Sonhando uma experiência após a outra. Até que a gente abra os olhos e acorde. Eu tenho tido muitas experiências com mestres espirituais. E alguns deles dizem a seguinte frase. Eu me libertei quando eu entendi a piada. Estranho, não é? Que piada? E a gente se pergunta, que piada há em crianças morrendo de fome, em pessoas sendo mortas, em falta de comida, em falta de remédio, em corrupção, em tanta coisa. Que piada é essa? E daí, eu penso, hum, a piada de que isso aqui, na verdade, não existe. É como o sonho que você está vivendo. Eu sei que é muito forte de dizer isso, né? É muito forte essa expressão, isso aqui não existe. E como essa dor que eu estou vivendo não existe. Como essas crianças morrendo não existem. Eu vou tentar me fazer entender aqui. A cada acontecimento, a cada experiência da sua vida. Seja essa experiência dolorosa ou não, são experiências que te dão aquele empurrãozinho no sentido de acordar e entender a piada de que isso aqui não existe. De que esse mundo que a gente está vivendo é, como dizem muitas tradições, uma ilusão. Como uma pessoa que veste óculos de realidade virtual e vive aquela realidade que está nos óculos e não o que de fato está acontecendo em volta dela. Então, neste momento, o que está acontecendo à sua volta? Qual é a sua realidade? As crianças do Iêmen? Eu não sei. A realidade é aquilo que está se apresentando diante dos teus olhos. Quem é você agora? Agora, você é uma pessoa sentada ou em pé assistindo um vídeo de uma mulher falando sobre a realidade. É isto que está acontecendo agora. Nada mais está acontecendo agora. E se diante de você, na rua, em algum lugar, você está caminhando e uma criança se apresenta diante de você e você percebe que ela sente fome, o que você faz ali? Qual é a sua atitude naquele momento? E se você está no seu supermercado escolhendo os alimentos que você vai comer e você tem que decidir se você vai comprar vegetais ou se você vai comprar uma carne, o que está por trás disso? Que escolha você faz? Porque um quilo de carne consome tão mais da natureza do que um quilo de vegetais. Então, o que eu faço diante da realidade que se apresenta para mim naquele momento? E se você está muito preocupada e tira o seu sono e embrulha o seu estômago e é muito difícil conviver com a ideia de que possa existir em algum lugar desse mundo Enquanto, crianças morrendo de recebimento no nossoAngelo, te abala demais, do meu ponto de vista, isso está te chamando para essa experiência. Então, vendo que é seu, pega um avião, vai para lá e vai viver essa realidade e não o sonho de que existem crianças em algum lugar do mundo morrendo de fome e você briga com isso que está dentro da sua cabeça e não com a realidade que está se apresentando. Uma professora espiritual que eu gosto muito diz assim, existem três tipos de assunto, existem três tipos de lugar onde a gente pode se envolver e se colocar. Os seus assuntos, aquilo que te diz respeito, onde que eu posso me transformar, onde que eu posso mudar. Existem os assuntos que são de outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa que você ama, o seu filho, o seu companheiro, a sua mãe, é o assunto dele e não tem como você transformar lá. E existem os assuntos que são ainda mais distantes de nós, que são os assuntos de Deus. Para mim, as crianças que estão com fome em algum lugar do mundo é assunto de Deus. Não porque eu não sinta compaixão, mas porque as minhas mãos não alcançam esse lugar. E mesmo que eu dê todo o meu dinheiro para essa causa de salvar as crianças em algum lugar do mundo, como eu vou saber se o dinheiro chegou lá, se a comida chegou lá, se as crianças deixaram de sentir fome? Porque isso está fora e distante da realidade que está se apresentando para mim. E qual é a realidade se apresentando para mim? É a realidade da pessoa que está do meu lado convivendo comigo, desse conflito aqui. É a realidade da pessoa que está no farol quando eu passo e pede alguma coisa. Isso está se apresentando para mim. Isso está falando comigo. Isso é o meu assunto. Com isso, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso tomar a decisão de dar o dinheiro para a pessoa no farol ou não. De estacionar meu carro, pegar essa pessoa e levá-la para fazer uma refeição. Essa é a realidade que se apresenta para mim. E essa realidade é tangível. Eu posso fazer algo. Do meu ponto de vista, as experiências espirituais não são aquelas que quando eu fecho os olhos eu vejo os anjos, eu vejo São Miguel Arcanjo, eu vejo a Virgem Maria, eu vejo todos eles conversando comigo. Para mim, essa não é a minha realidade espiritual. Porque a espiritualidade é todos os dias. Todas as coisas que te acontecem. Levantar da cama é um ato espiritual. Levantar e dar bom dia para quem te serve o café da manhã é espiritual. Abençoar a comida que você está comendo é espiritual. Perceber o que está se passando dentro de mim a cada momento do dia e se isso me mobiliza para a minha expansão da consciência ou não, se isso me adormece no meu ego, isso é espiritual. Eu não sei sobre os anjos. Eu só vejo os anjos quando eu fecho os meus olhos. E eu os imagino. E eles vêm na minha mente. E eles para mim não são tangíveis. E eu posso ter toda a fé do mundo, em todos os anjos, de estarem ou não no meio dos conflitos. Mas o que eu posso fazer aqui e agora a esse respeito? É uma pergunta, né? Então, qual é a realidade espiritual que está se apresentando diante de você neste instante? Qual é a paz que existe dentro de você neste instante? Onde eu encontro essa paz? Porque essa paz que me perturba, ela não está lá num conflito no Iêmen ou onde quer que seja. Essa paz que me perturba porque ela não existe, está aqui. Então, aqui eu a encontro. E quando eu encontro essa paz aqui e eu olho para qualquer situação mundial, eu sei que eu sou, ainda que distante, um agente de mudança em um outro nível. Então, eu espero ter respondido de alguma maneira essa pergunta. E que você e todos que estão assistindo esse vídeo encontrem um pouco mais de paz para todos os conflitos e todas as situações que são difíceis de a gente entender no mundo. Então, hoje foi apenas essa pergunta porque eu me estendi bastante nela. Se você tem mais perguntas, deixa aqui escrito nos comentários e eu vou respondendo conforme for possível, né? Eu procuro ler todo mundo, eu deixo aí um gostei no seu comentário ou um coraçãozinho. Mas quando tem uma pergunta que me chama mais, eu vou procurar fazer um vídeo sobre essa pergunta. Se você não esquece, se você está curtindo, deixa um gostei no vídeo porque assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. E se você ainda não é assinante do canal, assine o canal e acione o sininho de notificação para você saber de todos os vídeos que eu lançar. Eu faço também eventos presenciais e eu quero te conhecer. Dá uma olhada no descritivo sobre onde eu estarei em breve e venha me dar um abraço.